Olha, policiais da Operação Lei Seca vão intensificar os trabalhos em todo o Estado nesse período de Carnaval. O foco maior é no trabalho de orientação para evitar que motoristas imprudentes causem acidentes nas nossas estradas. A Mônica Hermírio está ao vivo para trazer mais detalhes sobre esse esquema que foi preparado, né Mônica, da Operação Lei Seca, tão essencial assim como outros serviços de segurança. É importantíssimo, Bia, e o foco, além de ser um foco educativo de prevenção, vai acontecer principalmente no interior, no interior, nas cidades litorâneas, que é para onde as pessoas aproveitam agora esse período de Carnaval para passear, para curtir o descanso, para curtir as festas em algumas dessas cidades. Quem vai explicar para a gente como é que foi, como é que será essa operação e como foi, qual o balanço das prévias carnavalescas aqui no Estado? O Estado é o Sérgio, que é da Lei Seca. Sérgio, boa noite, bem-vindo. Como é que vai ser focado, como é que vocês vão focar nesse período agora já de Carnaval? É educativo, é preventivo, como é que vai ser essa Lei Seca? Boa noite a todos. A gente vai fazer um misto de operação preventiva e operação também que visa a dar continuidade à fiscalização. Ou seja, desde a semana passada, desde as prévias carnavalescas, que o Detran já está na rua, através da operação Lei Seca, com todo o seu pessoal, pessoal reforçado, o pessoal está visitando todas as cidades litorâneas que a gente pode fazer essa operação. E o nosso foco será exatamente isso, fazer a prevenção, mas também fazer a fiscalização. Então é importante que o cidadão esteja conosco, que esteja com a gente, porque para o Detran Alagoas não interessa simplesmente essa questão da multa, da punição. Interessa também que haja uma participação ampla de todos, a compreensão, entendeu? Se vai dirigir, não beba de jeito nenhum, passe a chave, procure um táxi, procure, chame um motorista por aplicativo, e eleja o amigo da vez, porque isso é muito importante. O carnaval eu preciso que ele seja bastante alegre, mas também que seja bastante tranquilo. Então o nosso foco é prevenção, mas com muito foco na segurança viária. Sérgio, agora nas prévias carnavalescas, vocês também trabalharam de forma ostensiva, né? Educando os condutores, o saldo foi positivo? Exatamente, a gente fez muita, muita ação da parte educativa, na parte de prevenção, mas também fizemos também a parte de fiscalização. Então nós tivemos assim, êxito, porque não aconteceu assim nenhum acidente grave, nenhuma coisa assim que fosse de repercussão, exatamente porque o trabalho estava sendo feito e porque a equipe estava na rua. Então a intenção do Detran Alagoas é exatamente isso, é trazer paz no trânsito, né? No carnaval e no trânsito, né? Escolha a vida. Isso é muito importante, que é o lema da nossa campanha, a campanha educativa. Mas também o Detran está presente com a questão da fiscalização, que é muito importante. Então durante, já a partir de ontem, nós estivemos em Japaratinga e outras cidades vizinhas. E a partir de hoje, nós estamos também em Maceió. Faremos aí a parte de Arapiraca e a parte de todo o litoral. Naqueles locais que tiver evento, o Detran estará presente. Sérgio, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Sérgio Ronaldo de Oliveira, ele que é subchefe de planejamento da fiscalização do Detran Alagoas. Então está aí, né? É melhor prevenir do que remediar, para que o carnaval seja tranquilo, que as pessoas possam chegar ao seu destino e sempre com conscientização, né? De que se for dirigir, não beba. Isso é importante. A gente vai repetir quantas vezes forem necessárias, né, Bia? A gente vai repetir quantas vezes.